O Lobos Tenado, fala até bonitinho, né? O Lobos Tenado, porque ele vem caminhando em noite de lua cheia, ele vai passar por trás dessa árvore e vai se transformar nessa que é uma superstição, que é uma crença, que é uma lenda muito forte também em Mossoró, viu, Ana Paula Dabin? Que o pessoal da baixinha, o vocal é esse, o pessoal da baixinha lá em Mossoró, jura de pé junto. Muita gente diz que já viu o Lobos Homem, que bateu um papo com ele, em alguns casos rolou um clima com o Lobos Homem, por incrível que pareça. Só pode ser, País de Mossoró, só pode ser, reportagem da Yara Nóbrega, olha aí. A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer. E sabe quem pode aparecer? A lenda do Lobos Homem foi trazida pelos portugueses e se popularizou. E aqui na baixinha o pessoal disse que viu o Lobos Homem. Das noites de quarta-feira pra quinta, ele se transformava e corria atrás do povo. Se eu disser a você que eu vi Lobos Homem aqui, eu tô mentindo. Pegava-me da rua, atacava, né? Arranhava. E fazia... A primeira vez, como foi? Vendo. Meu irmão chegou no trabalho. Ele foi se aproximando, com aquela cara de raiva. Vinha assim, se escrava. As unhas dele. Ai! E se eu for rasgar você todinha? Tinha queijoada nos prédios. Ai, saia e pulava. O barulho que fazia. Vambu, 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 vambu. Era desse jeito. Ai, os cachorros, quando viram aquela zoada, partiam pra cima. Ai, ele veio pra cima de mim. Hoje é noite de lobisomem. Ele chegou perto de mim e não fez nada. Fez só mesmo olhar pra mim e foi embora. Uns dos antigos, dos antigos que moram aqui, sabem que existia. Hoje é noite que ele vai aparecer. O lobisomem. Faz quanto tempo que a senhora viu esse lobisomem? De 1959 a 100, foi 1991. A senhora namoraria o lobisomem? Não. Me deu vontade de eu agarrar ele. Era eu mesmo. Será que ele era sensual? Eu não sei. Quer dizer que o senhor vai pegar a mulher do lobisomem? A lobisoma. Bonito, simpático, lobisomem, né? Cabeludo. Atraente. Atraente, com certeza. Era jovem? Não deu pra ver muito não, porque ele tava um pouquinho assanhado, sabe? Da noite ninguém andava, porque ele atacava. É, atacava. Ele fazia como? Passada de meia-noite, tinha um pessoal que via. O pessoal arranhava a ilha, manchinha toda arranhada. Ele vai aparecer hoje? Carona o lobisomem. Ave Maria, vamos rezar. Tem campanhas dele, voltar e querer atacar. Mas ele atacar mais mulher. Pode me devorar. Não tenho medo, não. Tem não, tem mais não. Tem mais não, já vi quatro vezes. Olha o sinal, olha, já vem o sinal. Agora eu sou o lobisomem. E apareci aqui, e agora? Mas aí é o lobisomem que é bom demais. Aí o senhor responde como? Ah, vamos se esconder, né? A senhora acha que quem acabou o lobisomem foi quem? O lobisomem. Quer que ele vá? Se for de dois pés, você quer. Ainda vou em cima, mas se for de quatro pés não dá, né, amiga? E aí, fazer a resenha do lobisomem. É boa, a resenha é boa. Vai ficar bem escondida. Bem escondida. Debaixo da cama? Não, em cima. O lobisomem dança? Dança, sim. Como é a dança dele? Lua cheia e o lobisomem, faz como?